Olá pessoal, então vamos agora ver as questões que caíram no concurso da UFSC e analisar então um pouquinho as questões, os gabaritos aí que foram já divulgados. Então nossa questão aí 16 lá que caiu no concurso para administrador, nós temos que a agenda ambiental na administração pública, nossa A3P, que nós vimos bastante aí, que é um programa no Ministério do Meio Ambiente que o objetivo é estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira questão, então o primeiro item, no Brasil o uso de águas pluviais nas construções sustentáveis urbanas, recomendado somente para a ingestão humana. Então isso a gente viu também em sala sobre as construções sustentáveis, nós vimos que não, elas podem ser aplicadas em instituições públicas, né, em diversos ambientes, então não é restrito aí somente à ingestão humana. A análise do ciclo de vida é aplicada a produtos como um copo e essa metodologia não se aplica a atividades e serviços, buscam aí a produção aí de um quilo de energia, um quilovase. Então, o que que se foi visto aí em relação à análise do ciclo de vida? A gente viu que na agenda, na cartilha não foi tão tratado, né, dessa análise de ciclo de vida. Se a gente entra lá no site do Ministério também do Meio Ambiente, também não tem assim esse detalhamento do que que é o entendimento deles sobre o ciclo de vida de um produto, de um serviço ou de uma atividade, mas que a gente consegue entender, né, como eu falei, a gente sempre tem que usar o bom senso, nós estamos respondendo essas questões de sustentabilidade, mas que o análise de ciclo de vida é aplicado a produtos, mas que não se aplica a atividades e serviços. Então, por que que a gente não poderia aplicar uma análise de ciclo de vida, né, daquele serviço, daquela atividade? Isso é possível. E quando a gente consegue fazer a análise em cima de atividades e serviços, a gente consegue identificar aonde a gente pode estar atuando aí com estratégias, com ações de sustentabilidade. Então, essa questão também estava errada, assim como a primeira, e o item 3, então, é que nós temos que nas compras públicas, comumente o preço de um produto não considerava os custos das externalidades negativas, são os impactos negativos daquele produto. E essa aí foi uma das razões para a Lei nº 12.349, de 2010, alterar a Lei nº 8.666, de 93, aí com a possibilidade de inclusão de créditos ambientais, nas aquisições, critérios, desculpa, ambientais nas aquisições de bens, contratações de serviço e execução de obras. Então, essa foi bem aquela parte que nós vimos também em sala, de construções sustentáveis, de compras sustentáveis. Então, a gente viu que isso ocorreu e que foi o que foi visto, que era uma necessidade poder incluir que essas externalidades negativas que a compra, que a construção pode estar causando e que a gente inclui isso, então, na hora de estar fazendo aí a aquisição de bens ou construções de prédios, né, ou compras aí de produtos. Então, agregar nessa linha ambiental, nessas aquisições. Então, essa questão estava correta. E o item 4 aqui, a gente tem que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que o sistema de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados, principalmente, por meio de acordos setoriais com a indústria. Essa questão envolve a logística reversa. Esse foi um item que despertou a atenção porque pouco se falou na cartilha de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós tivemos, sim, na cartilha falando sobre isso, mas foi algo, assim, mais pontual. E quando a gente olha na cartilha, né, o que a gente tem falando sobre essa parte, principalmente, do meio de acordo, por meio de acordos setoriais com a indústria, a gente não viu na cartilha. Olhando no site do Ministério do Meio Ambiente, em relação à A3P, também fala muito pouco em relação a isso. Quando a gente olha dentro do site do Ministério do Meio Ambiente, quando a gente olha sobre logística reversa, então, dentro do site relacionado apenas a isso, aí nós encontramos essa fala, que eu destaquei aqui. Então, lá eles falam que o sistema de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados, principalmente, por meio de acordos setoriais com a indústria. A lei previa logística reversa para as cadeias produtivas e agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. Então, a gente percebe que esse nível de detalhamento que o item trouxe, a gente não encontrou na cartilha. A gente não encontrou no site, quando a gente remete especificamente à A3P. Mas a gente começa a investigar no site do Ministério do Meio Ambiente, a gente encontra a parte de logística reversa, que também foi pouco comentada na cartilha, mas que se referia, então, a esse setorial, que seria a indústria, né? Que foi, acho que, mais levantou dúvida, né? Essa parte já tinha um pouco falando na cartilha de que o sistema de devolução dos resíduos aos geradores, isso ok, serão implementados principalmente por meio de acordos setoriais para a indústria. Isso foi o que mais levantou dúvida, está lá no site do Ministério do Meio Ambiente, na parte, então, de logística reversa. Assim, então, as duas questões corretas eram o item 3 e o item 4, que era a letra A da questão, aí, número 16. A próxima questão é a questão de número 17. Então, nós temos que considerar as fases do ciclo de vida, ele apareceu novamente, essa temática aí, na questão, de uma embalagem, fabricação, né, e descarte, com eventual possibilidade de reutilização. Cada uma das fases, A é a fabricação, em quilos aí de CO2 equivalentes, o B equivale à reutilização, também em quilos aí de CO2 equivalentes, e o C equivale, então, ao descarte em aterro. E que a cada uma dessas fases, então, contribui com o aquecimento global. Diante disso, sobre qual condição o processo de reutilização é mais vantajoso que a fabricação aí de um novo produto? Então, o que a gente tem que entender? Que esse A, esse B e esse C são as fases que contribuem com o aquecimento global. Então, o A, que é a minha fabricação, e o C, que é o meu descarte, o que a gente tem aqui? Quando a minha fabricação contribuir com o aquecimento global, mais o meu descarte contribuir também com o aquecimento global, e isso for maior que a minha reutilização, o que acontece? Acaba sendo, então, mais vantajoso eu reutilizar o produto. Porque se eu fabricá-lo, e se eu descartá-lo, isso gera, isso contribui de uma maneira maior para o aquecimento global, assim, a minha reutilização, ela vai ser mais vantajosa, porque ela contribui menos para o aquecimento global. Então, essa questão, eu precisava entender um pouquinho, analisar bem os itens que estavam compondo, mas era isso, era de entender o que aquele A, B e C significavam. Então, você saber que o ciclo de vida de um produto, que é a fabricação e o descarte, se isso gera mais resíduos, gera mais aquecimento global, então, vale mais a pena eu estar reutilizando aquele produto, ao invés de iniciar aí um novo ciclo, que vai causar um maior dano aí no meio ambiente com o aquecimento global. Então, na questão 17, aí o item correto foi a letra C. A próxima questão é o item 18, questão número 18, então, nós temos ali que em 2010, a lei número 2349 alterou a lei 8.666 de 93, então, repetindo também essas leis que apareceram lá na questão 16, incluindo aí a promoção do desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios a serem garantidos na licitação. A esse respeito, indique-se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. E a sinalha alternativa, que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, a primeira questão ali, produtos, serviços e obras de menor impacto ambiental, ainda que tenham maior custo quando do processo de licitação, poderão ser contratados. Esse item, ele está correto, o que gerou dúvida é que eles não esclareceram para a gente qual o tipo de impacto. Então, menor impacto ambiental negativo. Então, a gente não quer o menor impacto positivo, a gente quer o menor impacto negativo. Então, isso não foi esclarecido, né? Surgiu um pouco aí de dúvida. Mas, seguindo então para a questão, produtos e serviços e obras de menor impacto ambiental, ainda que tenham maior custo quando do estado de licitação, eles poderão sim ser contratados, a gente viu, né? Em sala de aula, o que tem aí se buscado, que mesmo que tenha aí um custo, né? Um pouco mais elevado, ele tem um benefício maior, um benefício maior com a sociedade, com o meio ambiente. Então, o melhor custo-benefício, a gente consegue estar adquirindo sim com produtos, com serviços e obras aí que gerem menor impacto ambiental negativo. A próxima questão, o próximo item é a sustentabilidade. É um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais deve ser incentivado. Então, não, né? De forma alguma, não é isso que a sustentabilidade diz. É o inverso, né? A gente tem que racionar o uso dos recursos naturais. A sustentabilidade, né? É um conceito baseado naquele tripé que a Cádiz falou bastante, né? De ser aí ambientalmente, o ambiental, as diretrizes ambientais, sociais e econômicas. Quando a gente vê-la junto, a gente está conseguindo aí atingir a sustentabilidade. Então, isso é que fala a sustentabilidade, não que se deva usar aí os recursos naturais, que deva ser incentivado. Isso não. Próximo item, nós temos aí a exigência de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas. Confere coerência à atuação do comprador público relativamente ao dever de estar de proteger o meio ambiente, correto? E fomentar o desenvolvimento econômico e social, integrando a atuação das áreas meia com as políticas implementadas pelas áreas fim. Então, correto. Isso a gente também viu, né? Ao longo das aulas, a contratação pública, que a gente tem que estar olhando para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, protegendo o meio ambiente. Então, a gente vê aqui bem essas diretrizes da sustentabilidade aqui nessa questão. Então, essa questão também está correta. E o último item que a gente tem aqui é a inclusão de critérios ambientais em compras públicas e que ela contribui para a redução de gastos do Estado com políticas de reparação de danos ambientais, para a escolha de alternativas com maior durabilidade, para a diminuição do consumo de energia e materiais, além de incentivar o surgimento de novos mercados e empregos verdes, gerando renda e aumento de arrecadação tributária. Isso nós também vimos a tamanho em sala de aula, que está correto. Então, a gente viu até como eu falei em sala de aula A, se a gente coloca a lâmpada LED, ela é mais cara, no entanto, traz maior benefício, tem uma maior durabilidade. Então, são questões, são compras públicas que a gente pode estar fazendo que vai gerar menor gasto, uma maior durabilidade. Então, isso também estava previsto na nossa cartilha. Então, a questão correta aqui do item é a letra A. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Chegamos, então, aqui na última questão, de número 19. Então, nós temos que a lei, em número 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novos instrumentos à legislação ambiental brasileira. Nesse contexto, analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, o primeiro item, a gente tem que a reutilização e a reciclagem são apresentadas na lei como sinônimos. Então, a gente viu que não, né? Que a reutilização é uma coisa, a reciclagem é outra e a cartilha até deixava isso bem claro pra gente. Então, lembra, né? Reutilizar é quando pega aquele canudinho de inox, lava ele, reutiliza novamente em outro suco, em uma outra água. E a reciclagem é quando aquele canudinho de inox passa por uma transformação em um novo produto. derreta aquele canudo, transforma ele em um novo produto. Então, são coisas diferentes, não são sinônimos. Reutilização é uma coisa, reciclagem é outra. Esse item, ele estava falso. O segundo item, a gente tem que o ciclo de vida do produto consiste na série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo e o consumo. Então, o que está de errado aqui nessa questão? A gente começa a avaliar aí sobre o ciclo de vida. A cartilha pouco falou sobre isso. Ela não entrou no que eles consideram como sendo o ciclo de vida. Se a gente entrar lá no site do Ministério do Meio Ambiente, entrando mais, tem a parte de análise do ciclo de vida do produto, a gente consegue identificar que o ciclo de vida do produto é tudo que compõe a vida daquele item, daquela de serviço, como a gente viu, ou daquela atividade, aqui no caso do produto. Então, todo o desenvolvimento do produto, desde a obtenção de matéria-prima, a queira dos insumos, do processo produtivo, do consumo e do descarte, da destinação do resíduo. E foi isso que faltou na questão. Então, não é somente desenvolvimento do produto, obtenção de matéria-prima, processo produtivo e o consumo, mas o pós-consumo. A gente tem isso escrito lá também. Então, também é o pós-consumo. A gestão daquele resíduo também está dentro do ciclo de vida do produto. Então, não é só consumir, mas o descarte. E isso também faz parte do ciclo de vida do produto e, por isso, esse item está falso. O terceiro item é sobre o passivo ambiental e está associado aos impactos ambientais gerados por uma empresa e que não tenham sido controlados ao longo da sua operação e aos investimentos e obrigações que ela deva realizar para corrigi-los. Esse item está correto. Novamente, a dúvida que ficou é que eles não esclareceram sobre quais os impactos ambientais, se eles são do tipo negativo ou positivo, mas vamos entender, então, que eles estão falando aqui de impactos negativos. Então, sim, o passivo ambiental está associado aos impactos ambientais negativos que são gerados por uma empresa e que não tenham sido controlados durante o processo de operação. Então, nesse item ele está correto. O próximo item é sobre a rotulagem ambiental e que diz que corresponde à identificação dos fornecedores de matérias-primas que compõem o produto. Então, essa alternativa está errada e o que a gente tem até lá na cartilha é que a rotulagem ambiental é a certificação de que o produto em questão é apropriado ao uso que se propõe e que apresenta menor impacto ambiental em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. Então, o que a gente vê é que não é só a identificação dos fornecedores, não é isso. É você entender se aquele produto, se olhar aquele produto é poder identificar que aquele produto ele gera menor impacto ambiental em relação a outros. São aqueles produtos que possuem o selo verde. Então, essa é a rotulagem ambiental. E esse item, então, ele estava falso. E por fim, aqui nós temos o item 5, que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos não estava presente na cartilha. Se nós olharmos no site do Ministério do Meio Ambiente o que a gente também tem em relação à gestão de resíduos sólidos também não temos essa ordem de prioridade. A gente só encontra essa ordem de prioridade na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, foi algo que foi interessante porque eles tiveram bastante especificidade em relação a isso. Então, estava dentro da lei não estava na cartilha não estava na agenda. Essa lei foi citada dentro da cartilha mas, enfim, essa parte da ordem de prioridade está correta e ela está presente na lei 12.305. Assim, a alternativa correta são somente as alternativas 3 e 5 que é a nossa letra D então dessa questão. Então, era isso. Essas então são as questões do nosso concurso da URSC. E nós tivemos, então, quatro questões relacionadas à sustentabilidade e à nossa agenda com tópicos até que bem específicos em relação a essa temática. E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto